Na minha vida Todas as tristezas esquecer Não sei porque os outros não entendem E acham tão errado o nosso amor Será porque ainda sou tão jovem Não tenho o direito de amar Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Hoje eu ainda não sou nada Não tenho muito pra lhe oferecer Mas de uma coisa eu tenho certeza Sei que algum dia vou vencer Dizem que vivendo é que se aprende Eu junto de você vou aprender E vou mostrar assim ao mundo inteiro O quanto vale ter um grande amor Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Porque tudo está contra mim Eu quero apenas carinho O sol brilhando pra mim Não quero viver mais sozinho Sentada na porta Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante sorria pra mim Aquela menina Aquela menina era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira de rodas Tudo eu daria pra ver Novamente sorrir Sentada na porta Sentada na porta Em sua cadeira de rodas ficava Seus olhos tão lindos Sem ter alegria Tão triste chorava Mas quando eu passava A sua tristeza chegava ao fim Sua boca pequena No mesmo instante sorria pra mim Aquela menina Era a felicidade Que eu tanto esperei Mas não tive coragem E não lhe falei Do meu grande amor E agora por onde ela anda Eu não sei Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Tem bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira de rodas Tudo eu daria Pra ver Novamente sorrir Hoje eu vivo sofrendo Hoje eu vivo sofrendo E sem alegria Não tive coragem Bastante pra me decidir Aquela menina Em sua cadeira de rodas Faz tanto tempo que espero e você Sempre demorando a chegar Mais de mil cigarros nervoso fumei Mas não consegui me acalmar Sinais que não deixam seu carro passar Parecem querer me matar Fico tão triste Esperando Cansado Sofrendo E você nunca vem Não sei por que o tempo não corre Será que o fizeram falar E esse sinal que não abre E não deixa você passar Não posso ficar esperando Tanto tempo longe de você Viver como eu vivo chorando Sofrendo Sonhando Já não pode ser Eu já não sei o que devo fazer Pra conter a minha aflição Penso até que um dia eu não vá suportar E perca de uma vez a razão Às vezes não sei até mesmo quem sou Meu tormento não tem mais fim Tento esquecer Mas não posso É mais que um castigo Eu vivo a sofrer Não sei por que o tempo não corre Será que o fizeram falar E esse sinal que não abre E não deixa você passar Não posso ficar esperando Tanto tempo longe de você Viver como eu vivo chorando Sofrendo Sonhando Já não pode ser Não sei por que o tempo não corre Será que o fizeram falar E esse sinal que não abre E não deixa você passar Não posso ficar esperando Não adianta um pé de coelho no bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior que o da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso Há muitos que gostam de criticar Esperam a sorte Sentados sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar E fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite E a sorte é irmã Não adianta Não adianta ir à igreja E a igreja rezar E fazer tudo errado E fazer tudo errado Não adianta ir à igreja rezar Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite E a sorte é irmã Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas, olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas, olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado Luzes que se apagam, nada mais É sonhar em vão, tentar aos outros iludir Se o que se foi, pra nós não voltará jamais Para que chorar o que passou Lamentar perdidas, ilusões Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Renascerá em outros corações Vidas que se apagam, nada mais Vidas que se acabam a sorrir Vidas que se apagam, nada mais Vidas que se apagam, nada mais Se o ideal que sempre nos acalentou Renascerá em outros corações Renascerá em outros corações Trabalhou o dia inteiro Sem tempo pra sonhar A menina do subúrbio Espera encontrar O seu príncipe encantado Que entregar seu coração E faria qualquer coisa Pela sua ilusão E faria qualquer coisa Pela sua ilusão Quando alguém se oferece Para em casa levar Ela diz Ela diz que tem seu carro Para não se preocupar Pois não quer que ninguém saiba Que ela mora muito além Finge que não quer carona E vai pegar o trem Finge que não quer carona E vai pegar o trem E vai pegar o trem Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Houve música estrangeira Sentada na janela Não entende uma palavra Mas pensa que é pra ela Finge que é importante Finge que é importante Para as meninas lá da rua E não vê que no subúrbio A vida continua E não vê que no subúrbio A vida continua A vida continua Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Sonha com seu nome nos jornais Espera um convite para ser atriz E pede adeus para ser feliz Lê as colunas sociais Sonha com seu nome nos jornais Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu A palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece Tanta coisa que a vida oferece Que a gente cadece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não existiu Não existiu Sinceramente Eu chorei de tristeza Ao ouvir Ao ouvir Que a vida De onde ela veio De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nada Nada Mais importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Eu fiquei tão só Sigo Sem saber Sem saber meu rumo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Hoje Posso Amar A quem quiser Mas Nada Me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa Pensa que você Já me esqueceu Já me esqueceu Mas Ao senti-lo perto Tudo Tudo é todo Tudo é muito Pensa Tudo é tão deserto Tudo é tão deserto Todo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Olhando a chuva que é tão feia Eu recordo que um dia Tudo acabou Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou Levou a minha vida inteira Tive a dor por companheira Sofri demais Eu vou vivendo de saudade E dessa tal felicidade Gostaria de saber Recordações Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Recordações Não vou guardar Tanta tristeza No meu peito E eu tentando E eu tentando achar Um jeito De não lembrar De tudo que era Nossa vida Nossa vida Não pensei em despedida Chorei demais A minha vida A minha vida Está errada Eu tinha tudo E agora nada Sobreviveu Eu vou vivendo Um jeito de lembrança Mas guardando A esperança De encontrar Um novo amor Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Todo mundo falava Eu não queria entender Que você não me amava Acreditava em você Eu lhe entreguei Minha vida Tudo eu lhe dei Sem saber Que todo amor Que eu tenho Não tem valor Pra você Que todo amor Que eu tenho Não tem valor Não tem valor Pra você Agora eu sei Na verdade O que você quer Viver sempre assim Fugindo do amor Fugindo de tudo Pra nunca sofrer Cuidado Cuidado Amor acontece Não manda avisar Um dia Quem sabe Você vai amar Alguém que não Queira saber De você Eu lhe entreguei Eu lhe entreguei minha vida Tudo eu lhe dei sem saber Que todo amor Que todo amor Que eu tenho Não tem valor Alguém que não queira saber de você Agora eu sei na verdade o que você quer Viver sempre assim, fugindo do amor Fugindo de tudo pra nunca sofrer Cuidado, o amor acontece, não manda avisar Um dia quem sabe você vai amar Alguém que não queira saber de você Cuidado, o amor acontece, não manda avisar Tão sozinha na calçada Vendo gente a passar O seu corpo tão pequeno Qualquer um pode levar Seu passado é tão triste Seu futuro ilusão Uma espera infinita Pelo amor Que nunca vem Mas Eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar o meu amor Sei que é menina da calçada Você é a minha amada Vou viver só pra você Tão sozinha na calçada Sem ninguém pra conversar Sem ninguém pra conversar Os seus olhos Os seus olhos não encontram O que o pensamento busca É a minha amada Sei que é menina da calçada Sei que é menina da calçada Mas será a minha amada Vou lhe dar Vou viver só pra você Mas Eu cruzei o seu caminho Vou mudar o seu destino Vou lhe dar O meu amor Foi numa festa outro dia Que eu te encontrei a dançar Namoradinha Namoradinha de infância Sonhos da beira do mar Você me olhou de repente Fingiu que tinha esquecido E com sorriso sem graça Me apresentou ao marido E o resto da noite E o resto da noite Não sou pra valer Se teus olhos me olharam Fingiram não ver No meu canto eu fiquei Entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor Pra me beijar Pra me beijar precisava Ficar na ponta dos pés Eu tinha então oito anos Mas Mas te menti que eram dez Lembro Você orgulhosa Da minha calça comprida Vinhamos juntos Na escola Sem qualquer medo Da vida E o resto da noite Não sou pra valer Se teus olhos me olharam Fingiram não ver No meu canto eu fiquei Entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor Sábado tinha dinheiro Pra te levar ao cinema Onde com medo pegava Tua mãozinha pequena Nossos castelos de areia Sonhos perdidos no ar Jogo de bola de meia E um refrigerante no bar E o resto da noite Não sou pra valer Se teus olhos me olharam Fingiram não ver No meu canto eu fiquei Entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor E o resto da noite Não sou pra valer Se teus olhos me olharam Fingiram não ver No meu canto eu fiquei Entre o riso e a dor Lembrando do primeiro amor Lá 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 lá... Lá 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 lá... La-la-la-la-la La-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la